Ser professor é uma das profissões mais desvalorizadas do Brasil. Porém, muitos deles fazem a diferença na vida de muita gente. Pensando em ajudar esses profissionais, o docente do curso de elétrica da UFCG, Jalbert Fernandes, lançou um livro, Um Bom Professor Faz Toda a Diferença. Nossa equipe foi conhecer essa obra. Para que fiquemos abertos ao novo, é necessário que liberemos espaço em nossa memória para os novos aprendizados. Esse processo começou no ano passado, logo após a pandemia. Eu acredito que em junho do ano passado eu comecei a escrever. E aí no finalzinho do ano passado eu terminei o livro e quando foi janeiro, fiz todo o processo para lançamento, impressão, a ficha catalográfica do livro. Então foi mais ou menos dessa forma. Quando vi a problemática e também o momento que a gente estava passando, eu resolvi escrever porque é um assunto que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por ensino e aprendizagem, learning experience, criação de experiências que transformam. Então foi isso, o processo basicamente foi esse. Para uma ideia nova florescer em nossa mente, é necessário excluir uma ideia tradicional. Esse livro foi feito justamente para professores do presente e do futuro, principalmente nesse momento de mudança que a gente está vivenciando. Porque a mudança é a única constante. A gente tem essas rápidas transformações e o que vai estar diferenciando a gente hoje em dia é justamente essa nossa capacidade de se adaptar às mudanças à medida que elas ocorrem. A gente vai estar tendo que se reinventar várias e várias vezes e devido a essa pandemia isso ficou bem claro. E aí o que acontece? Quando a gente tem na nossa profissão de professor, para a gente poder impactar o nosso estudante de fato, hoje em dia a gente vai ter que estar precisando criar experiências de aprendizagem que realmente transformam. E essas experiências têm três características básicas. A primeira é que ela seja criativa, a segunda é que ela seja memorável e a terceira é que ela seja significativa. Então esse livro foi feito justamente para professores que querem fazer a diferença na vida dos seus estudantes, principalmente criando experiências de aprendizagem criativas, memoráveis e significativas. Se você, professor, deseja engajar e motivar o seu estudante, você deve ajudar o seu estudante a aprender com significado, de modo que ele dê significado ao que está aprendendo. Isso se chama aprendizagem significativa. Um dos principais fatores que afeta motivação, engajamento, satisfação, participação do meu estudante, a atenção, é a experiência de aprendizagem que ele recebe no curso. Então quando a gente lembra daquele bom professor que fez toda a diferença na vida da gente, a gente lembra daquele que foi exemplo, que nos motivou, que nos inspirou a agir, que nos inspirou a aprender o conteúdo e que deixou um legado, que fez com que a experiência de aprendizagem não acabasse quando o curso dele terminasse. Então esse livro aqui é justamente para essas pessoas, é para esses professores. Estar consciente disso nos faz treinar a nossa criatividade e também desenvolver cada vez mais a mentalidade de crescimento. A sala de aula é o meu laboratório, de fato, onde eu faço os meus testes. Inclusive tem muitas, algumas estratégias que estão aqui, utilizei em sala de aula. Então é um método, eu mostro o passo a passo, testado e comprovado aqui em apenas cinco passos. E aí o que acontece? Quando houve a escrita desse livro, principalmente por ser, vamos dizer assim, professor da área de exatas, mas as estratégias que estão colocadas aqui servem para qualquer curso, para qualquer disciplina, para qualquer experiência de aprendizagem que você queira desenhar. As estratégias que eu estou colocando aqui, elas são atemporais, são universais. O fato é, você pode pegar as estratégias e adaptar para a sua realidade. Então, a partir do momento que o professor ou o leitor lê esse livro, o livro tem algumas tarefas também, tem algumas perguntas potenciais que eu faço para a pessoa refletir. E quando ela termina cada capítulo e ao final do livro, ela vai ter um mapa, um guia, um passo a passo de como ela pode criar as experiências de aprendizagem criativas, memoráveis e significativas para os seus estudantes. Quando pensamos no bom professor que faz toda a diferença, pensamos naquele professor que nos motivou, que foi exemplo que transformou nossa experiência de aprendizagem. Motivação para a gente é uma coisa muito forte. a motivação intrínseca, principalmente, porque é com ela que a gente age. Motivação é a soma de duas palavras, motivo mais ação. É o motivo que faz você agir. Quando a gente se conecta com o nosso porquê, com o nosso porquê de fato, o porquê inspira as pessoas. Então, quando a gente começa pelo nosso porquê, a gente se conecta com o nosso porquê, a gente tem clareza do nosso porquê, a gente continua a jornada independente dos contratempos. A gente visualiza aquele resultado e olha para dentro para o nosso porquê. Isso vai fazer com que, ou isso faz com que, a gente continue a jornada independente dos contratempos. É o nosso porquê. E lembramos desse professor até hoje. É o professor que fez diferente, que foi criativo. Deixou um legado de aprendizagem em nossa memória. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.